Oi galera, Carlos Magno mais uma vez aqui direto dos estúdios da MagSoluções com o Raul e o Marcos que vieram aqui fazer o treinamento. Fizeram o treinamento? Sim. Foi bom? Acho. O Carlos Eduardo ensinou tudo. Até mais que devia. Olha aí. Adquiriram a pasta deles, já estão saindo com a pasta deles. E eu pergunto, o que fizeram vocês adquirir a pasta? O que trouxe vocês ao ramo de brindes? No meu caso específico, eu vi uma loja de aniversário e eu vendo copos. Um dia o gerente da loja esteve lá, o Tudio esteve lá na loja, comprou umas coisas lá por carnaval. Aí as pessoas falaram sobre a pasta, porque tem muitos copos e os copos. A pessoa não compra magro para poder. E eu me interessei naquela época. Vim fechar a venda agora. No carnaval ia fechar a venda agora e fechei ontem. Olha aí. E agregou, né? Agregou mais serviço. E isso já atua o negócio, né? O Raul, ele é do ramo de gráfica, né, Raul? Já trabalha com comunicação visual. Então assim, é para somar realmente mais produtos para a nossa empresa. Mais opções para o cliente, né? Sim. É o ramo que mais cresce no Brasil, né? Se a gente for pesquisar, se você for olhar, Brinks é o ramo que mais cresce no Brasil. E vocês não podem ficar fora dessa, não é não? Então gente, mais uma vez, clientes satisfeitos, direto dos estúdios da Mais Soluções. Até o próximo vídeo. É.